Orizia, tudo bom, Orizia? Por que as pessoas em situação de rua, mendigos, não contraem esse vírus? Eles não têm nenhuma higiene, imunização baixa, não usam álcool, não usam máscara, não se separam. E não tive conhecimento que algum ou muitos contrariam e morreram. Pode me explicar, Orizia? É, isso aí é algo empírico, é observação empírica que muitas pessoas estão vendo essa questão. Mas a gente não pode afirmar isso, a não ser que tenha um estudo científico publicado, com metodologia científica, realmente para a gente saber se o mendigo está contraindo mais ou menos o coronavírus. Muito importante a gente dizer isso, até porque o mendigo acaba sendo um ninguém. Muitas das vezes ele morre como indigente, ele não é enterrado como uma pessoa, muitos deles não têm nem, por assim dizer, nem carteira de identidade, entendeu? São pessoas às vezes psiquiátricas, né? Há muitos mendigos que são psiquiátricos que, infelizmente, é difícil a gente falar isso, mas moram na rua por opção, uma questão realmente psiquiátrica, não é nem opção, né? Porque isso não é opção, a gente não pode dizer que é uma opção. Mas é uma condição clínica de doença que faz com que eles venham a morar na rua e prefiram morar na rua por causa desse pensamento provocado por essa doença mental, entendeu? Muitos pacientes, inclusive, são esquizofrênicos. Isso é pesquisa científica mostrando que boa parte da população de rua é constituída por pacientes esquizofrênicos. Não são todos, mas boa parte sim. Então, muitas das vezes, eles esquecem até o nome, esquecem a idade, não têm identidade, vão perambulando e na hora que morrem, falecem, simplesmente são enterrados como indigentes e não têm esse diagnóstico específico de coronavírus. Então, é importante a gente deixar claro. Agora, suponhamos, vamos conversar aqui, vamos tentar entender uma suposta possibilidade, de uma hipótese, tá bom? Uma hipótese não é, em nenhum momento eu quero afirmar que realmente seja uma realidade. Mas é uma hipótese. Como o mendigo, ele por sua vez, acaba sendo exposto a muitas bactérias, de todos os tipos, bactérias que porventura estimulam o sistema imunológico a produzir os chamados intérferos, né? As células epiteliais, os fibroblastos do nosso corpo, produzem uma substância chamada intérfero 1-alfi-beta e também as nossas células imunitárias produzem o chamado intérfero 1-alfi-beta e intérfero 1-alfi-beta, eles têm ação antiviral, eles têm ação de depressão da replicação viral. Então, os vírus acabam replicando com menos intensidade, que acaba havendo, então, um processo de competição, né, da ação da bactéria com o vírus e isso acaba, então, inibindo a replicação viral, porque o mendigo, ele está repleto de bactérias. Ou seja, ele não morreria, supostamente, do vírus, mas morreria de infecções bacterianas. Mas isso não é algo, por assim dizer, ainda muito aceito pela comunidade científica. Certamente a gente precisa de mais estudos publicados para saber essa relação realmente e entender se um paciente exposto constantemente a infecções bacterianas, ele teria menos chances de contrair infecções virais, tá bom? É por isso que veio a hipótese de se aplicar a chamada BCG. A vacina de BCG, que ela é aplicada na gente para nos defender de tuberculose, principalmente tuberculose sistêmica, não é tuberculose pulmonar, né? O importante é deixar claro, a tuberculose pulmonar da BCG, ela protege muito pouco. Se fosse assim, certamente o Brasil, ele não seria um dos primeiros lugares em tuberculose no mundo, porque todos nós, ao nascermos, nós já tomamos a vacina de BCG no berçário, né? Todos nós, a partir de 1976. Então, isso era para reduzir muitos quadros de tuberculose pulmonar, coisa que não acontece. O que acontece é justamente evitar a chamada tuberculose sistêmica, por isso que a gente aplica a BCG. Então, a BCG, que é a vacina para a utilização da tuberculose, é um indutor muito grande na produção de intérfero, entendeu? Intérfero gama, principalmente. E esse intérfero gama, por sua vez, ele supostamente liberia a aplicação viral. Por isso que se pensou, antes de nós conseguirmos ter essa vacinação específica contra o coronavírus, vacinar todo mundo novamente de BCG, porque, teoricamente, poderia produzir uma quantidade de intérfero e inibir um pouco a progressão da doença contra o coronavírus. Inclusive, o professor Luiz Werber Bandeira, que é o professor lá da Santa Casa, onde nós tivemos a oportunidade de fazer nossa formação, o primeiro serviço de alergia do Brasil, ele tem um estudo publicado sobre o uso da BCG diluída, a imunoterapia com BCG, para o tratamento do herpes. E o herpes é um vírus, ou seja, o paciente que tem herpes simples do tipo 1, do tipo 2, quando faz as aplicações sucessivas de BCG, eles, então, teriam uma proteção contra a aplicação viral, contra o aparecimento, então, dessas lesões, tá bom? Um abraço, Luizia, obrigado! Legenda Adriana Zanotto